Olá, espero que se encontrem bem. Tony Carreira voltou às redes sociais na passada sexta-feira, dia 25 de fevereiro, para anunciar uma novidade. Voltou a acontecer. Os fãs de Tony esgotaram num abrir e fechar de olhos e de forma surpreendente os bilhetes para os concertos do cantor no Casino Estoril nos dias 22, 23, 24, 25 e 26 de março e Tony resolveu apresentar uma nova data. Quem não conseguiu o bilhete para as datas anteriores reveladas tem agora mais uma oportunidade de assistir ao vivo ao concerto de Tony Carreira no dia 27 de março. Muito obrigado a todos por este sucesso e até quando Deus quiser. É desta forma que o músico se despede dos seus fãs e admiradores. Veja aqui esse agradecimento. Muito obrigada por assistir. Olá a todas e a todos. Estou aqui para vos falar do Casino Estoril, os concertos que vamos dar em março, em Portugal, para este início do turnê. E temos então o dia 22, 23, 24, 25 e 26 esgotados. Desde já muito obrigado. E vamos então lançar um último dia, dia 27 de março. Muito obrigado a todos por este sucesso e até quando Deus quiser. E vamos lá. Vamos lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negus